As imagens mostram a rua Almério José de Souza no bairro Boa Vista Lixos acumulados na calçada da via ao redor de uma lixeira Em outro ponto, na rua Adrião Caixeta Ribeiro, mais flagrantes de lixos na calçada Não somos os primeiros flagrantes dessa semana em que ocorre a substituição da concessionária de coleta de resíduos sólidos Como podemos ver no quadro Você é o Repórter, exibido na última terça-feira Se tem condições de uma coisa dessa Olha aqui pra você ver Isso é eficiência da nossa empresa de limpeza pública Eu sou Geraldo Paulo, moro aqui no bairro Santa Terezinha Olha lá, meu vizinho também Tá ali com os lixos tudo no chão Na frente ali, ó Todo mundo também com o lixo no chão Tá vendo? O lixo tá todo na rua O meu eu já recolhi Eu moro na rua Unaí Mas não é só na rua Unaí que o lixeiro não passou O lixeiro não passou em toda a Santa Terezinha e Cristo Redentor Isso eu tenho certeza Aqui, o meu lixo Eu já recolhi, já guardei novamente Tá aqui Porque eu não sei o dia que eles vão passar Nesta sexta-feira encerrou o contrato com a empresa Conserbras Que esteve oito anos com a coleta de resíduos sólidos urbanos em Patos de Minas Com isso, a nova empresa que assume é a Limpbras Já no sábado Porém, de acordo com a prefeitura A coleta de lixo não sofreria alteração nesta sexta-feira Nas regiões onde o serviço já é feito Nas regiões onde o serviço já é feito